Oi, amores, tudo bem? O vídeo de hoje é uma sugestão de maquiagem pra ir ao trabalho. Eu conversei um pouquinho com vocês lá na fanpage falando que essa semana vai ter vídeo todo dia porque o canal me completa esse mês dois anos, então quero fazer um especial de uma semana de vídeos. E de repente, quem sabe vocês mandando mais sugestões, eu acabo estendendo essa semana pra duas, não sei. Vamos ver como que vai ser essa semana. Bom, então uma das sugestões foram que eu fizesse uma maquiagem pro trabalho. Um beijo pra lindona que me mandou essa sugestão. Eu anotei todas, eu vou fazer ao longo da semana todas, tá? E então pra começar, pra abrir esse especial de dois anos, eu vou fazer uma maquiagem especialmente pra quem vai trabalhar. Porque como eu falei no decorrer do vídeo, gente, é importante a gente tirar um tempo pra gente. pra ir trabalhar arrumadinha, não só pra ir trabalhar, mas sabe? Procurar ter um tempo pra gente. Que seja se arrumando pra ir trabalhar, sabe? Se dedicar um tempo a você. Porque isso, você vai ver que as pessoas vão te olhar de uma forma diferente. Mas não é porque você tá maquiada, é porque você está bem. Então isso faz diferença. Então eu espero muito que vocês gostem, dão as dicas do vídeo. E pra conferir é muito fácil, é só continuar assistindo. Então pra começar essa maquiagem, você antes de qualquer coisa, usa um tônico na pele, porque a gente vai ficar o dia todo maquiada. Então basicamente a sua pele tem que estar preparada pra ficar com essa maquiagem e durar também o dia todo. Então primeiro de tudo passa um tônico, depois passa um hidratante com filtro solar, que vai ajudar a proteger sua pele, a hidratar, mesmo estando maquiada. Depois disso a gente aplica um primer, esse que eu tô usando aqui é da GQT. E a função do primer é fechar os poros, fazer com que a maquiagem dure mais também. Então aplico o primer. Em seguida eu vou passar a base. Eu vou adiantar, vou acelerar o vídeo, porque eu não quero que fique muito longo. Então a base vocês podem passar normalmente, como vocês são acostumados. Pode ser com a mão, pode ser com um pincel, pode ser com uma esponjinha, com qualquer coisa que vocês já usem frequentemente, tá? A base que eu vou usar é essa daqui da Toque de Natureza. Assim, por mais que você fale, por exemplo, a indigiana não tem tempo de nem paciência, de ficar passando base, de ficar passando primer. Logo de manhã. Mas gente, é importante você tirar um tempo pra você, nem que seja pra você se maquiar. Porque ali é um tempo que você vai estar se cuidando, hein? Assim, não tem nada melhor do que a gente tirar um tempo pra gente se arrumar. Porque isso acaba aumentando a nossa autoestima e com certeza só vai fazer bem pra você. Você vai ver que você vai chegar no trabalho ou qualquer outro lugar com outra cara. As pessoas vão te olhar de outra forma, mas não porque você tá maquiada. Sim, porque você dedicou aquele tempo pra você, então você tá se sentindo melhor. E é isso que vai dar toda a diferença. Então, depois que aplicou a base, eu vou passar um corretivo, bem pouquinho, pra também não ficar uma coisa pesada. Vou usar esse aqui da Capricho mesmo. Já tá acabando. E pronto. A pele é isso. Eu vou usar... Depois eu vou finalizar com vocês. Vou passar um pó... Mais uma dica importante. Pra que a sua maquiagem não fique parecendo que você passou uma massa no rosto, muita, muita maquiagem. É ideal você deixar a base e o corretivo secar pra depois aplicar o pó. Porque aí não vai ficar com a impressão de que precisa com muita maquiagem no rosto. Então eu vou deixar secar aqui. Enquanto isso, eu vou fazer em olho com vocês. Nos olhos, eu vou aproveitar que tá um pouquinho molhadinho de base. Que eu vou começar fazendo. Vou aplicar um lápis marrom. Essa maquiagem que eu vou fazer vai ser mais em tons neutros. Pra que vocês possam usar com qualquer cor de batom. Tá? Então eu vou começar aplicando aqui na raiz dos cílios, ó. Do meio... Pra fora. Vou passar esse lápis. Esse lápis aqui é da Vult. Vou usar a mesma coisa aqui do outro lado. Aí eu vou pegar um pincel de espumar. Cadê meu pincel? Pincel de espumar. Dá uma acrilã nessa daqui. E vou espumar todo esse lápis. Pronto. Agora eu vou pegar uma sombra da Dylos. Essa daqui é a número 52. Deixa eu ver. Se dá pra focar assim. Ó, ela é um marronzinho um pouco mais quente. E essa sombra é um marrom universal assim, gente. Dá pra usar em várias maquiagens pra fazer vários olhos. Eu vou pegar um pouquinho só dela com um pincel fofinho. Tiro até o excesso. Assim, ó. E vou aplicar aqui em cima desse marrom. É só ir depositando a sombra em cima, tá, gente? Gente, não precisa esfregar o pincel nem nada. É só ir depositando. Agora a gente vai pegar uma sombra pra iluminar o canto interno aqui dos olhos. Agora, pra iluminar aqui esse cantinho, eu vou pegar um pouquinho do corretivo. Vou passar aqui, ó. Aí eu vou pegar essa paletinha aqui da Fenza. E vou usar essa cor aqui, que é um tom bem clarinho. É um tom pérola. Com o pincel de esponjinha mesmo. Aí eu volto com o pincel de esponjinha. Só pra tirar a marcação aqui, ó. Do começo. Agora a gente vai usar a mesma sombra do começo. Com o pincel de topo reto. Só pra dar uma espumadinha aqui embaixo, ó. Dá uma marcadinha com marrom. Gente, sombra marrom é tudo na vida. Pode fazer milhares de maquiagens usando apenas sombra marrom. Bom, como a maquiagem é pra dia, eu acho legal e dá uma carga de saúde usar um lápis bege. Mas se você não tiver, pode ser o seu lápis... Você pode não passar lápis ou passar o lápis preto mesmo. Por fora aqui da linha d'água. Pronto. Agora que vem a parte final. Se você quiser, você pode optar por aplicar delineador ou não. Não tem problema. Essa maquiagem sem delineado já ia ficar perfeita. Então, eu não vou aplicar. Mas se vocês quiserem, pode fazer de qualquer forma. Eu só tô optando por não fazer pra maquiagem acabar sendo mais rápida também. Bom, então agora... Como eu não vou fazer delineado, o que eu vou fazer é passar um lápis preto bem, bem rente aqui, ó. Aos meus cílios. Pode passar o lápis nos próprios cílios mesmo. Que vai dar a impressão, quando eu for passar o rímel, que eu tô com um delineado bem fininho. Agora eu vou caprichar na máscara de cílios. E pronto, amores. Esse é o resultado final dos olhos. Deixa eu aproximar pra vocês verem. E agora, pra finalizar, a gente vai passar o batom. E assim, pra essa maquiagem, você pode escolher várias coisas de batom. Por exemplo, você pode escolher um rosinho assim, ó. Você pode escolher um batom mais hidratante. Um este da Natura. Pode escolher um mais coralzinho, ó. Todos são parecidos aqui, né? Pode escolher um nude. Ou até mesmo um vermelho. Aí vai de acordo com a sua personalidade. Eu vou passar esse daqui, que é o... Cor de goiaba. Esse daqui é da Dylos. Ele é muito velhinho, gente. Eu nem sei mais o nome dele. Mas é um rosinha. Se não me engano, é um rosa goiaba da Dylos. Ele é da Dylos. Só não sei o nome certo, tá, gente? Agora que já secou a minha pele e tudo, eu vou aplicar um pó só na zona T. E embaixo aqui, ó, das olheiras, pro corretivo não craquilar e sair muito rápido. Bom, o blush que eu vou usar é esse rosinho aqui. Só rosinha, tá? Não vou fazer contorno. Esse rosinha aqui. Ele é da Fenza também. Só pra dar uma corzinha. E esse é o resultado final, amores, ó. Bom, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas do vídeo. E que possam ajudar vocês de alguma forma pra irem do trabalho lindas e maquiadas. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, gente. Me ajudem clicando em gostei. É muito importante. Me ajuda na divulgação do vídeo. Compartilha com alguma amiga sua, pra também, além do trabalho, arrumada, bonita. Pra vocês arrasarem. Por hoje é isso, amores. Eu agradeço o carinho e a companhia de vocês por terem me assistido até aqui. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.